Eu tô muito ansiosa pra esse vídeo, mas muito ansiosa mesmo, porque quem roteirizou ele não fui eu, foram os homens aqui do meu canal, foi minha sociedade masculina. Na semana passada eu fiz um vídeo de 26 características de um homem de alto valor, e eu pedi pros homens comentarem 26 características de mulheres de alto valor. Eu peguei os comentários que mais apareceram no vídeo e separei as 26 características de uma mulher de alto valor, que vai servir pra mim, vai servir pra você que for mulher e tá assistindo, e se você é homem, você já compartilha esse vídeo pro seu grupo de amigas, porque as respostas estão surpreendentes, tá bom? Se você é nova ou novo por aqui, seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato, sou do Espírito Santo, Capixaba da Gema, eu fico numa vida dupla, assim, né? Espírito Santo, São Paulo, Espírito Santo, São Paulo, mas desde o ano passado eu tô aqui direto, e confesso que é bom, viu? Aqui é mais pacato, tem prainha, é bem legal. Comenta aqui qual é a sua cidade favorita no Brasil, tá? E se onde você mora é mais pacato, é mais correria, porque São Paulo, São Paulo mesmo, assim, sem ser o interior, é correria, né, a sociedade. Bom, aí você se inscreve, obviamente, no canal, ativa o sino pra você não perder nada, tá bom? Nós temos uma missão pro 2021, que é bater um milhão de inscritos. Cada dia que passa eu tô mais desesperada, mas eu tô confiante, então, assim, a gente precisa se movimentar mais, se inscrever, compartilhar e fazer tudo aquilo que vocês sempre fazem. Bom, vamos começar. As respostas foram dos homens, então eu estou aqui representando, tá? Não foi minha, esse mérito aqui, ó, não é meu, é dos homens aí, da sociedade. Se você é homem e faz parte já dessa sociedade, comenta aqui há quanto tempo você tá aqui junto comigo, tá bom? Vamos começar? Primeiríssimo lugar, uma mulher de alto valor é uma mulher de atitude. Eu fiquei pensando, assim, que atitude é essa, né, atitude de chegar, atitude de dizer que gosta? Comenta aqui pra gente entender melhor, porque isso aqui ficou muito no ar. Mas foi, assim, o que mais apareceu. Teve uma coisa que mais apareceu, que foi mais do que atitude, que eu deixei pra colocar no 25º, que é o penúltimo. Mas esse aqui, caramba, foi, assim, unânime, mulher de atitude. Dois, bem humorada. Três, feminina. Cara, feminina apareceu muito e precisamos conversar sobre. Sabe que existe uma linha, assim, né, dos estudos que fala que, independente de machismo, feminismo, sem isso, tá? Os homens gostam de mulheres femininas. Os homens gostam de ter o papel deles dentro da casa, além das outras atividades normais, né, de tudo, de que tudo tem que ser feito junto. Mas eles gostam de que a mulher dependa dele pra consertar uma coisa, né, pra levar pra um jantarzinho. A mulher permitir ser feminina, né, do tipo, talvez eu até sei consertar, sei lá, trocar a lâmpada, mas eu peço ele pra ele se sentir o homem da casa. Existe uma linha, né, um estudo que fala muito disso. Que nós, mulheres empoderadas, nós podemos ser empoderadas, mas a gente também pode ser, né, deixar o cara ter o papel dele de alfa ali dentro da casa. Assim, nada que vá, é, ser abusivo ou machista, sabe? Mas você ser feminina e deixar que ele faça o papel dele é muito importante. E aí isso apareceu muito. E eu achei muito interessante essa coisa da mulher ser feminina, né, vaidosa, se cuidar, deixar ele fazer o papel dele também é muito importante. Quatro, educada. Cinco, fiel. Fiel apareceu muito porque, né, fidelidade é ouro hoje em dia. Se você concorda, aperta esse joinha, se puder apertar mil vezes, né? Porque fidelidade é ouro e falta muito, muito, muito nos relacionamentos hoje em dia, tanto pro homem quanto pra mulher. Seis, parceira. Sete, que não compara homens. Mulher da minha vida. Isso aí, ó, não dá pra te defender mesmo, não. Tem muita mulher que fica comparando o atual com o ex. Cara, isso não é legal. Comparação não é legal em gênero nenhum. Então não fica comparando. Se você não tá curtindo o cara que você tá, ou se tá faltando alguma coisa pra ele te agradar, acerta e conversa, não precisa dizer, nossa, você tá parecendo meu ex. Ou, ai, meu ex fazia isso e você não faz. Tá, então você deveria estar com o seu ex, né? Ou se ele é como o seu ex, você não deveria estar com ele também. Isso é bem chato, né? Muito chato. Oito, carinhosa. Nove, divertida. Dez, boa de cama. Eu sabia que isso ia aparecer. Adorei, acho que tem que aparecer mesmo. As mulheres de alto valor tem que ser boas de cama também, porque os homens também apareceu a mesma coisa. Onze, metas para a vida barra ambiciosa. Ambiciosa não tem a ver com o mercenário, ok? Uma mulher com metas para a vida, ela sabe onde ela quer chegar. Isso é uma mulher de alto valor, pelo que eu entendi. Se eu estiver enganada, comenta aqui, tá, homens? Doze, elegante. Se você quer ser mais elegante, me segue lá no Instagram, inclusive, que eu dou várias dicas para as mulheres, os looks, as coisas do meu dia a dia. Enfim, é bem legal. Treze, inteligente. Para isso, temos os livros, né, mulherada? Temos o canal, Letícia CK, para a gente ficar cada vez mais inteligente. Quatorze, sincera. Nossa, sincera apareceu muito, muito, muito. Você vai ser sincera no que está acontecendo, principalmente, né? Tipo assim, ai, está acontecendo alguma coisa? Aí a gente fala, não, não está acontecendo nada. Mentira. Quinze, que não seja infantil demais. Achei muito interessante isso, porque acho que tudo que é demais, né, sobra. Dezesseis, bem resolvida internamente. Resolva seus problemas, suas sombras, suas questões do passado. Dezessete, organizada. Dezoito, que se cuida. E aí entra o lance da higiene, né? As coisas tudo certinho, que a gente quer que os homens tenham. Então, provavelmente, eles vão querer que a gente tenha também. Dezenove, companheira. Vinte, que dá espaço. Qual foi o vídeo que eu postei recentemente? Homens podem sair com os amigos, sim ou não? E a gente entrou numa discussão. Dá espaço é muito importante, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Se você sufocar o cara, ele não vai dar conta. Assim como se você ficar sufocada, você não vai dar conta. Então, uma mulher de alto valor, certamente, ela dá espaço para o seu parceiro. Se você concorda com isso, deixa o like nesse vídeo. Vinte e um. Está acabando, né? Que dó. Vinte e um. Descoladas. Gente, o que seria esse descolado? Não sei, assim. Comenta aqui, homens. O que é esse descolada? Explica para a gente, tá? Vinte e dois. Que sabe identificar um homem de alto valor. Puts, esse para mim fez todo sentido. Não adianta a gente ficar reclamando dos homens. Ai, que homem é aquilo? Que homem é isso? Que homem não sei o quê? Aparece um cara legal, você não curte. Aparece um cara babaca, você dá valor? Cara, você tem que identificar o cara também que tem um valor alto. E você precisa valorizar esse cara, né? Porque ficar só reclamando. É só pegar babaca. O problema não está só no babaca. Está em você também. Vinte e três. Uma mulher de alto valor é uma mulher segura. Vinte e quatro. Boa de papo. Isso apareceu muito. Agora o vinte e cinco. Foi o que mais apareceu. E eu chego a arrepiar, assim. Sério. Eu acho que os homens da minha sociedade, eles são diferenciados. E eles valorizam exatamente o que eu valorizo muito, tá? O vinte e cinco. Que foi o que mais apareceu. E se você chegou até aqui. Comenta com a hashtag. Fiquei até o final. Para eu curtir o seu comentário e te valorizar. Porque é você que eu quero comigo. O vinte e cinco foi independente financeiramente. Mulher. Passou até uma ambulância aqui, ó. Uh, para confirmar o que eu estou falando. Mulher, a independência financeira te traz muito valor. Se você ainda acredita que você precisa de um homem, um provedor. Que na sua mãe foi assim, sua avó foi assim. Que você não quer fazer nada. Porque, enfim, tá? Não estou levando em consideração as mulheres que param a rotina para ser mãe. Não é dessa mulher que eu estou falando. Porque isso é mais difícil do que trabalhar em uma multinacional. Mas você que tem essa crença. Ah, eu só vou me interessar se o cara for rico. Porque ele vai prover. Cara, o cara que não vai se interessar por você. Porque os caras estão valorizando uma mulher que é independente financeiramente. Ninguém quer uma escora. Leva isso para a sua vida, tá? Leva isso aqui para a sua vida. Porque não sou eu que estou falando. São os, sei lá, quantos mil caras que estão aqui no meu canal. Tá bom? E por último e não menos importante. Foi igualzinho do último, né? Que era para os homens. Por que será? Uma mulher que assiste o Letícia Secato é uma mulher de alto valor. Uhul! Se você é mulher e chegou até aqui, eu tenho um desafio para você. Tá? Comenta aqui, aqui embaixo nos comentários. Três pontos de melhorias para a sua vida. Desses 26 pontos. O que você tem que melhorar? Todo mundo tem algo para melhorar. Comenta aqui os seus três pontos de melhoria. Foca nisso para a sua vida. Que você já é uma mulher de alto valor. Mas se a gente pode se lapidar, né? Se a gente pode melhorar sempre. A gente está aqui para isso. A vida é uma eterna evolução. Eu tenho alguns pontos de melhoria. De melhorias aqui. Com certeza. Tá? Com certeza. E é isso. A vida é isso. A gente se ajuda o tempo todo. Homens e mulheres tem... Sei lá. Nós temos que agir como um time, né? Não como competidores, concorrentes. A gente está do mesmo lado. Nós queremos as mesmas coisas. Tá bom? Um beijo. Tchau! 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 Tchau!